Eu sou a Patrícia Alves, sou técnica superior, responsável dos serviços académicos e das relações internacionais do Campus 2 do Politécnico do Porto. Gosto de correr, gosto de fazer bootcamp, gosto da vida, gosto do cinema, gosto de ler, gosto de fazer voluntariado, gosto de futebol, gosto muito de Benfica, gosto de dançar, gosto muito de dançar salão, gosto muito de conhecer coisas novas de diferentes países, gosto muito de Marrocos, mas também gosto muito de Paris, do Brasil. O que eu mais gosto no Campus 2 são as pessoas que trabalham comigo.